Realizaremos o seminário Sistema Nacional do Esporte em Construção, Sistemas Públicos Nacionais e os Modelos Esportivos Internacionais, na próxima terça-feira, dia 23 de junho, a partir das 9h, no Auditório Nereu Ramos. Este é um seminário realizado em parceria com o Ministério do Esporte, com o objetivo de alinhar os conhecimentos e debater o sistema esportivo atual. No dia 24, dando continuidade a esse trabalho, participaremos da segunda reunião do Grupo de Trabalho do Sistema Nacional de Esportes, na sede norte do Ministério do Esporte. Neste dia, a Comissão do Esporte será representada por seu secretário, Lindbergh Aziz Cury Jr., e pela consultora Carolina Ribeiro Diniz. Comunicamos também que prorrogamos até terça que vem, dia 23 de junho, o prazo para indicação desta comissão ao Prêmio Transparência e Fiscalização Pública, edição 2015, organizado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Esta comissão tem até o dia 30 de junho para realizar suas indicações, mas até o presente momento não recebemos nenhuma indicação dos senhores deputados. Peço que os seus assessores aqui presentes repassem esta informação aos deputados. A Secretaria da Comissão estará à disposição para qualquer dúvida. Passamos à ordem do dia. Item 1. Requerimento 55, barra 15, do Sr. Arnaldo Jordi, que requer apreciação de moção e constituição de comitiva parlamentar representativa dessa comissão. Com a palavra, o autor do requerimento, deputado Arnaldo Jordi, para encaminhá-lo. Sr. Presidente, vou ser muito lacônico até porque nós estamos aí premidos pelo tempo de várias outras atividades, mas é o seguinte, nós tivemos já duas audiências públicas aqui nesta casa recentemente, discutindo a questão do futebol, inclusive uma delas, a última, com a presença do presidente da CBF, que aliás, acho que surpreendeu de certa forma a todos pela desenvoltura, pela postura firme, dizendo que nada tem a ver com as questões relativas aos escândalos que têm constrangido a todos amantes do futebol e do esporte. E quero apenas adendar a esse meu raciocínio de que a CBF, como também foi anunciado aqui, já fez algumas mudanças na última reunião em relação aos seus estatutos, inclusive estabelecendo apenas a possibilidade de uma única reeleição, como aliás tinha sido anunciado na primeira audiência aqui pelo então secretário executivo, o Sr. Walter Feldman, que eu particularmente festejo esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, me parece que estão sendo superadas algumas questões. Nesse sentido, eu proponho, através desse requerimento, que nós possamos aqui afirmar, por esse cenário de convicção de que a atual diretoria da CBF não terá nada a ver com esses escândalos, afirmar o nosso empenho desta Casa, desta Comissão, de total apoio às investigações que estão sendo operadas pela Autoridade Judicial Americana e pelo FBI, no sentido de, dou a quem doer, no sentido de apurar essas irregularidades, isso faz bem para o futebol do mundo e para o futebol brasileiro, não é? E também que nós possamos manifestar isso para a Embaixada Americana, nessa decisão nossa, se porventura assim ocorrer, de nosso empenho, de nosso apoio, dizendo que nós aqui da Comissão, pelo menos, não temos, estamos aqui à disposição para colaborar e esse tem sido o intuito, inclusive, das duas audiências que aqui realizamos, pelas razões que... Então, essa é a razão do meu requerimento, eu espero poder contar com os novos pares para a sua aprovação. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, passamos ao processo de votação. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovar o requerimento. Item 2, requerimento 56, barra 15, do Sr. Evandro Romã, que requer audiência pública para debate e ajuste sobre a importância dos conteúdos e da disciplina Educação Física, conduzida em todas as séries e em todos os níveis de ensino, por professores licenciados em Educação Física e a adequação do Plano Nacional de Esportes a essa necessidade social. Gostaria de subscrever. Com a palavra, deputado João Derli. Nós tivemos há pouco tempo uma audiência pública, em conjunto com a Frente Plamentar da Educação Física, sobre a importância em todos os níveis do profissional, do professor de educação física na escola. E é de suma importância, a LDB já contempla no seu artigo 26, se eu não me engano é isso, Gabriel. Então, a gente fazer esse debate, levantar, e então convido aos nobres deputados a aprovação desse requerimento do deputado Evandro Romã. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira descurtir, passamos a votação. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Item 3 da pauta, requerimento 57, barra 15, do senhor Márcio Marim, que requer a realização de audiência pública para debater sobre a capoeira no Brasil. Com a palavra, o autor do requerimento para encaminhá-lo. Sr. Presidente, deputado Alexandre Valle, nobres pares, eu dei entrada nesse requerimento de audiência pública, justamente com o objetivo de estarmos nessa comissão, discutindo um tema importante também, que é a questão da capoeira. A gente tem ouvido muitos capoeiristas, mestres de capoeira, que querem que essa matéria venha para essa comissão para ser discutida. Um dos pedidos desse segmento era que já a capoeira estivesse já nas Olimpíadas de 2016. E essa dança, essa arte, não está, na verdade, nas Olimpíadas. E, na minha justificativa, eu digo o seguinte, a capoeira é uma das manifestações mais expressivas da cultura brasileira, e, em verdade, é a única arte marcial ou dança originalmente brasileira, e que, por isso, merece um grau de zelo e importância, tão nobre quanto qualquer outra prática desportiva, a fim de viabilizar sua prática e estimular o crescimento dessa atividade desportiva. Os primeiros traços da capoeira surgiram no final do século XVIII e foram desenvolvidas, em grande parte, por descendentes de escravos africanos que herdaram de seus ansiedentes essa prática esportiva que mistura arte marcial, dança, música e cultura popular. O presente requerimento é de extrema importância para valorizar essa prática eminentemente brasileira, visto que, no passado, a capoeira já foi recriminada, tendo sido, inclusive, proibida pelo Código Penal de 1890 e duramente perseguida. Muitos dos seus praticantes foram severamente punidos e degregados para as colônias penais. Aos poucos, principalmente após a década dos anos 30, a capoeira teve seu valor reconhecido e foi se integrando à sociedade brasileira na condição de esporte, modalidade de luta, dança e expressão cultural. Assim, em vista da importância cultural e desportiva que a prática dessa atividade tem para o Brasil, internamente perante outros países, e da necessidade de provocarmos as discussões necessárias para a evolução dessa manifestação esportiva e cultural que a gente pede o apoio dessa comissão. Além disso, depois da gente ouvir tanto os capoeiristas, a gente sempre ouve da parte deles uma certa tristeza, angústia, e que vem também com um certo desabafo de que a capoeira é mais reconhecida fora do Brasil do que propriamente no Brasil. Os mestres de capoeira lá fora, eles não têm a obrigatoriedade de apresentar um certificado, uma comprovação de educador físico. Dificuldade que eles têm aqui no Brasil quando eles partem para as universidades federais, estaduais, ou as escolas particulares que exigem deles essa formação de educador físico. E tem essa coisa do enfrentamento com os educadores físicos. E a gente precisa trazer esse tema para essa comissão para ser discutida. Então, eu peço aos nobres pares que nos apoiem na aprovação desse requerimento para que a gente possa também ter aqui nessa comissão o debate sobre a capoeira no Brasil. Muito obrigado. Em discussão, deputado Edinho Bege. Sr. Presidente, meus colegas parlamentares, inicio parabenizando o deputado Márcio Marinho, nosso presidente, pela brilhante iniciativa. Eu sempre fui um admirador capoeira. Todas as vezes que fui a Salvador, procurei ir lá e participar, acompanhar. E, como disse o nosso nobre deputado Márcio Marinho, a capoeira é coincidíssima. Mas, sai da Bahia, tu quase não tem visto. Acho que será uma grande oportunidade de nós estender isso para outros estados. Inclusive, o meu estado de Santa Catarina, que é um estado equilibrado, que está acima da média do povo brasileiro, quase todos os sentidos. Temos nossos problemas, obviamente. Mas, achei muito interessante. E, como eu sempre gostei, a minha família sabe que eu admiro a capoeira, solicito ao nosso deputado Márcio Marinho, não só com o meu voto, mas se aceite subscrever esse requerimento e tentar, depois, na DSA PUC, quem sabe, fazermos um trabalho e estender isso para outros estados. É importante, porque já faz parte da cultura brasileira, mesmo alguns estados e cidades que não têm a praticidade da capoeira. Parabéns, deputado, pela iniciativa. Alguém mais que queira discutir? Deputado Márcio Marinho. Eu queria agradecer ao deputado Edinho e dizer, deputado, que lá em Salvador, que é a minha cidade, Bahia, meu estado, realmente, para onde se olha lá, se tem lá o Berimbau, se tem lá a jogada da capoeira. E é verdade, quando se sai desse eixo de Salvador, vê muito pouco, vê em São Paulo, vê no Rio de Janeiro, mas outros estados, é bem menor. E tem uma dificuldade, deputado Edinho, que existem dois segmentos dentro da capoeira, que é a capoeira de Angola e o capoeira regional. Que essa discussão, ela vai longe, porque uns querem que a capoeira seja reconhecida como é, como dança, como cultura, e tem outros mestres que querem que a capoeira seja também uma luta, uma luta que possa estar participando dos grandes eventos desportivos do país e internacional também. A ideia que nós tínhamos, e lá atrás nós já vínhamos debatendo sobre isso, era que já nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, a capoeira já estivesse lá também, sendo uma das modalidades, lá no Rio de Janeiro, e a gente não conseguiu, justamente por falta desse debate da capoeira aqui nessa comissão. Então, eu, com muito, com muito, muito minha honra, também ter Vossa Excelência subscrevendo esse requerimento nosso de audiência pública para debater a capoeira no Brasil. Muito obrigado. Deputado Marcelo Matos. Quero parabenizar ao deputado Márcio Marim e, de repente, aumentaria o nosso quadro de medalhas, né? Conseguiria até aumentar, já que a Bahia ia ceder tantos aí atletas para poder participar das Olimpíadas, quem sabe aí em todas as categorias e, de repente, o Brasil aumentaria o quadro de medalhas. Parabéns aí, deputado. Encerradas as discussões. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento. Presidente, questão de ordem. Eu vou pedir para me retirar porque nós estamos lá no Senado com a medida provisória 671 que está discutindo. Inclusive, o deputado Otávio Leite ficou de apresentar o relatório agora, 2h30, e eu vou pedir licença com a complacência de vossa excelência para me retirar para estar lá para votar. aqui, mas entendido, deputado. Muito obrigado. Viu? Item 4. Projeto de Lei 7.063,14 do Sr. Rogério Peninha Mendonça, que altera a Lei 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e da Outras Providências. É o pensado ao PL 1001, barra 2015. Explicação da emenda aumenta a pena de reclusão e de banimento dos estádios em caso de tumulto e violência. Relatou o deputado Dan Leide Jesus. Aparecer pela aprovação deste pelo PL 1001, barra 2015, é pensado como substitutivo. Eu não falei da Lei de Deus, né? Falei não? Então, perdoe. Perdoe, perdoe, deputado. Com a palavra o relator da proposição, o deputado Dan Leide Deus, para proceder à leitura do seu relatório e voto. Posso ir direto ao voto, presidente? Preliminarmente, destaca-se nos termos o regimento interno da Câmara dos Deputados, conforme disposto na linha A, inciso 22, do artigo 32, cabe à Comissão de Esporte opinar sobre proposições que tratem sobre o Estatuto do Torcedor. Atualmente, a Lei nº 10.671, de 2003, prevê pena de reclusão de um a dois anos com multa para quem promover tumulto, praticar ou incentivar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos. Essa sanção é convertida para pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, bem como qualquer local que se realize evento esportivo pelo prazo de três meses a três anos, de acordo com a gravidade da conduta, na hipótese de o agente ser primário, ter bons antecedentes e não ter sido punido anteriormente pela prática de condutas previstas nesse artigo. Conforme ressaltado pelo autor da proposição principal, foram recorrentes e diversos incidentes de violência provocados por torcidas brasileiras em jogos de futebol profissional, fazendo com que o parlamentar propusesse o agravamento das penas atualmente impostas a quem provocar tumulto, praticar ou incentivar a violência em eventos esportivos. Dentro do escopo do PR nº 7.063, de 2014, a pena de reclusão deverá ser elevada abrangendo o período de dois a seis anos e a pena de banimento dos estádios aumentada para o prazo de três a dez anos. Propõe-se ainda que o torcedor condenado entregue seu passaporte à autoridade competente no Brasil até cinco dias antes da realização do jogo no exterior de selecionado brasileiro masculino ou feminino da modalidade desportiva em que se deu a conduta infratora, podendo o apenado retirá-lo no dia seguinte à data do jogo. Nesse contexto, buscando aprimorar a proposição sob minha análise, surgiram alterações no parágrafo 2º do artigo 41B do Estatuto de Defesa do Torcedor no sentido da substituição da redação quanto à possibilidade do juiz converter a pena de recusão em pena alternativa, posto que na redação anterior, tal parágrafo indica que o juiz deverá converter a pena. Porém, acreditamos que alterando esta redação para o juiz poderá converter a pena, deixar-se-á aberta a possibilidade do juiz punir gravemente os agentes infratores de delitos com maior potencial ofensivo, ficando a critério do Estado a conversão de pena de acordo com o fato concreto e sua gravidade. Adicionalmente, ainda no parágrafo 4º do artigo 41B do Estatuto de Defesa do Torcedor, entendo necessário incluir a linha C com alterações propostas no sentido de um maior controle e rigor na punição aos agentes causadores de tumultos e geradores de violência nos eventos esportivos, coibindo a ação dos referidos agentes tanto em território nacional quanto em eventos no exterior. ressalto que, em razão de não ser necessário o uso de passaporte para viagens dentro da América do Sul, podendo viajar somente com a carteira de identidade, proponho também a obrigatoriedade de o juiz em sede de sentença comunicar às autoridades de fronteira além da exigência quanto à entrega do passaporte pelo agente infrator. Em discussão a matéria. Desculpa, não terminou. Ah, perdão. O autor do projeto de lei número 1001 de 2015 apensado a proposição principal tem por objetivo alterar o artigo 22 da lei número 10.671 de 2003 que passará a vigorar acrescido do parágrafo 4º o qual impossibilita os torcedores de frequentar os eventos esportivos se não cumprirem o determinado quanto às condições de acesso e permanência no recinto esportivo. conforme constam nos artigos 2º A e 13A do Estatuto Torcedor. A proposição do nobre deputado Goulart também altera os artigos 39A e 39B da lei número 10.671 de 2003 passando a punir não mais a pessoa jurídica de direito privado ou existente de fato torcida organizada e punindo somente torcedor que promover tumulto praticar ou incitar violência no recinto esportivo. Nesse contexto por meio do substitutivo que ora proponho também sugiro acolher a proposta trazida pelo projeto de lei número 1001 de 2015 apensado a proposição principal para que na hipótese de não identificação do agente que cometer alguma infração seja responsabilizada a torcida organizada daquele ou daquela que estiver praticando condutas infratoras previstas nos artigos 39A e 39B do Estatuto Torcedor não deixando assim de punir quem estiver cometendo infrações nos eventos esportivos para tanto proponho a inclusão do artigo 39C desse modo por entender que esses projetos de lei são importantes instrumentos de proteção e segurança do esporte brasileiro voto pela aprovação do projeto de lei número 7063 de 2014 e de seu apensado o projeto de lei número 1001 de 2015 e assim disposto no substituto de anexo em discussão a matéria não havendo mais quem queira discutir está encerrada a discussão em votação o parecer senhores deputados que aprovam permaneça como se acha aprovado o parecer item 5 projeto de lei número 4614 barra 09 do senhor Otávio Leite que altera o parágrafo primeiro do artigo 56 da lei 9615 de 1998 para assegurar ao comitê olímpico brasileiro ao comitê para olímpico brasileiro e aos clubes esportivos brasileiros formadores de atletas olímpicos a destinação dos recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso sexto do seu caput apensado ao PL 5818 barra 2009 PL 1709 barra 2011 PL 1682 barra 2011 apensado ao PL 6.219 barra 2013 e ao PL 7.002 barra 2013 relator deputado José Ayrton Cirilo parecer pela rejeição deste do PL 5815 barra 2009 do PL 1709 barra 2011 do PL 7.002 barra 2013 apensados com substitutivo e pela aprovação do PL 1682 barra 2011 e do PL 6.219 barra 2013 apensado nos termos substitutivo não estando presente o relator estamos retirando de ofício o item da pauta nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião antes convocando a todos para audiência pública logo em seguida conjunta com a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável para debater o processo de despoluição da baía de Guanabara do Rio de Janeiro que será realizada nas competições de vela nas Olimpíadas de 2016 lembra a todos que o painel desta reunião será encerrado e novo painel será aberto para audiência pública está encerrada a presente reunião o saquete ou não? está encerrada o saquete E aí 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 acompanhar, então infelizmente não vou poder permanecer fico chateado de não poder permanecer durante essa audiência pública então cumprimentar a todos que puderam estar aqui presentes, que a gente possa fazer um bom debate e com certeza a Flávia Moraes vai tirar aí boas proposições boas informações para nós, obrigado com a palavra o senhor Marcelo Pedroso queria pedir ao presidente que pudesse acionar a segurança para a gente conseguir realizar essa audiência, porque com esse barulho vai ser difícil Boa tarde a todos agradecer o convite das comissões de meio ambiente e de esporte pela oportunidade de estar aqui presente a apresentação que eu vou fazer é uma apresentação muito rápida para esclarecer o trabalho que a APO tem feito, no sentido de acompanhar o que está sendo desenvolvido em termos de preparação para a realização dos jogos e também falar um pouco sobre o trabalho que está sendo feito em relação à preparação para as competições de vela trazendo algumas informações que nós consideramos importantes para o debate Bom, primeiro é importante esclarecer qual é o papel desempenhado pela APO a APO é um consórcio interfederativo constituído a partir da lei 12.396 de 2011 que estabeleceu a autorização para que União, Estado e Município do Rio de Janeiro se consorciassem estabelecessem um fórum um ambiente uma entidade que pudesse fazer todo o acompanhamento da preparação dos jogos coordenando articulando o trabalho desenvolvido pelos entes no sentido de consolidar o planejamento das obras dos serviços monitorar a execução dessas obras e serviços atuar no relacionamento entre os entes e o Comitê Rio 2016 ou seja, entre o público e o privado na preparação dos jogos atuar no planejamento de uso do legado dos jogos enfim o que se planeja em termos de utilização dos equipamentos que estão sendo construídos exclusivamente para os jogos e por esse motivo constante da matriz de responsabilidade a elaboração e a atualização permanente da matriz de responsabilidade que define as obras e serviços exclusivos para os jogos e qual é o investimento que cada um dos entes federativos realiza para implementá-la e a atuação na interlocução em caso de impasse principalmente notadamente naquilo que diz respeito a licenciamentos das obras e dos serviços então a atuação da APO se dá no âmbito dos três entes federativos articulados com o Rio 2016 o Comitê propiciando o desenvolvimento de um trabalho que é centrado na articulação entre os entes na integração entre esses entes para que tudo aquilo que depende de atuação em conjunto seja desenvolvido da melhor forma possível e a gestão associada do processo de preparação para os jogos o orçamento do evento ele está dividido em três documentos basicamente o orçamento que é privado que representa o orçamento do comitê organizador local custeado com recursos privados oriundos da comercialização de direitos que o comitê Rio 2016 concedido pelo COI que é o detentor da marca dos Jogos Olímpicos permite ao comitê buscar uma série de patrocinadores locais que viabilizam o orçamento do comitê e que é focado em gastos relacionados com a realização da prova em si com a competição em si com a alimentação dos atletas com a movimentação dos atletas da família olímpica enfim tudo aquilo que é necessário para que o evento aconteça depois nós temos dois documentos que são a matriz de responsabilidade e o plano de política pública e a diferenciação entre os dois se dá pela análise do investimento que está sendo feito em um determinado projeto uma determinada obra ou serviço que permite a gente apontar que o que entra na matriz de responsabilidade é tudo aquilo que acontece por causa dos jogos o Rio de Janeiro está fazendo porque sedia os jogos olímpicos talvez não fizesse uma antecipação de política pública uma área de competição como o slalom que está sendo construído lá em Deodoro mas é necessário ser feito porque é um requisito é necessário para sediar uma das competições dos jogos e aquilo que é plano de política pública é tudo aquilo que representa de fato ou antecipação ou ampliação de política pública e que permanecerá na cidade como legado tudo no final das contas tem um perfil de legado mesmo as instalações esportivas ela tem um perfil de legado mas aqui no plano de política pública a gente está falando essencialmente de obras relacionadas com transporte com recuperação reconversão de grandes áreas na cidade como a área do porto que está sendo toda reconvertida as obras relacionadas com saneamento com meio ambiente enfim tudo aquilo que permanecerá na cidade como legado posterior aos jogos então aqui está a definição de cada um deles o objetivo um dos elementos que atuou como viés fundamental na nossa candidatura foi a proposição de aproveitar a oportunidade de sediar os jogos para garantir um legado de transformação urbana para o Rio de Janeiro importante nós normalmente dizemos que quando comparados com outras cidades candidatas que naquele momento disputavam a candidatura conosco sem dúvida nenhuma Chicago tem muito mais infraestrutura para realizar uma competição como essa do que o Rio de Janeiro mas esse elemento era exatamente uma das forças da candidatura a oportunidade que o Comitê Olímpico Internacional identificou em além de atuar no desenvolvimento do esporte na América do Sul o estímulo à prática esportiva o impulso ao espírito do olimpismo numa região onde a Olimpíada nunca tinha acontecido anteriormente os jogos seriam também uma potente ferramenta para exatamente a implementação dessas políticas públicas em relação a Baía da Guanabara especificamente a gente tem algumas informações que a gente considera que são importantes serem apresentadas a gente vai ter uma explanação do representante do governo do estado mais detalhadamente sobre os investimentos que estão sendo feitos para garantir o cumprimento daquilo que são os requisitos necessários a que a competição aconteça é óbvio que a gente permanentemente não só em relação a Baía da Guanabara mas em relação a vários aspectos que são simbólicos e fundamentais nessa transformação urbana pela qual a cidade tende nos próximos anos a consolidar nós perseguimos insistentemente permanentemente o melhor resultado possível claro que não pode se descartar a avaliação de que no caso da Baía da Guanabara a gente está falando de uma o alcance das obras de saneamento necessários da Baía da Guanabara trata-se de um problema de uma complexidade muito grande por envolver vários municípios envolver uma área territorial de vasta extensão com problemas urbanos ainda em outros municípios que tem que ser solucionados e o que nós consideramos importante é avaliar e aí a gente vai ter a oportunidade de entender isso um pouco melhor avaliar o que foi feito de investimento os avanços que nós conquistamos até agora e ter a certeza de que para a realização da competição nós temos um campo de prova que já foi testado uma vez na competição de vela no ano passado será testado outra vez agora em agosto do próximo ano com o segundo evento teste de vela e esse field of play ele é tão complexo que a própria organização dos jogos estabelece a necessidade de realizar dois eventos testes anteriores ao jogo diferentemente das outras competições que normalmente realizam apenas um evento teste ou às vezes até nenhum evento teste então para a realização da competição a gente já teve um teste no ano passado para a realização desse teste nós temos um desafio muito grande que é um desafio de adoção de medidas no sentido de garantir o controle de lixo flutuante esse é um desafio colocado permanentemente não apenas para o Rio de Janeiro mas para várias outras Bahias mundo afora no caso do evento teste de vela a gente vai demonstrar aqui que as medidas que foram adotadas no ano passado se não representaram o sucesso pleno e absoluto representaram um avanço uma demonstração de que é possível realizar competição nesse campo de prova com a adoção de uma série de medidas complementares como a implementação de ecobarreiras como a utilização de ecobarcos para limpar principalmente as áreas onde as competições acontecem a adoção de medidas como a obra que está sendo feita na galeria de cintura que é o ponto que segundo os dados do INEA ainda apresenta indicadores seguindo padrões internacionais indicadores que não estão adequados então essa obra da galeria de cintura é fundamental para garantir na região da Marina da Glória uma qualidade de água melhor mas de uma maneira geral nas outras raias de competição a gente tem historicamente dados que apontam para índices de qualidade da água que são adequados para contato inclusive primário dos competidores essa área é uma área que nos últimos anos sofreu vem apresentando uma evolução muito significativa e acho que um dado importante da gente mostrar como isso se dá é o fato de que essa área excede de 130 campeonatos ao ano sendo 10 deles internacionais cerca de 100 crianças praticam a vela por fim de semana em regatas e nas escolas de vela na região foi a sede do primeiro evento teste de vela do ano passado será novamente agora em agosto sede do evento teste de vela e será a sede do campeonato olímpico em agosto do próximo ano peraí a gente faz aqui uma demanda uma pressão uma cobrança da sociedade que é uma cobrança natural no sentido de ficar comprovado que de fato a Bahia da Guanabara oferece as condições necessárias para sediar a competição há discussões sobre a posição das federações internacionais declarações de federações internacionais e aqui eu fiz apenas uma eu não estou abordando aqui a qualidade da água não estou abordando absolutamente nada do ponto de vista técnico biológico porque eu acho que tem especialistas muito mais qualificados para falar sobre isso na mesa mas é apenas para mostrar para vocês que quando nós fizemos o evento teste de vela do ano passado as cobranças que nós recebemos da imprensa antes do evento eram essas então o lixo na Bahia da Guanabara incomoda a equipe de vela em evento teste de 2016 antes do evento teste da olimpíada Bahia da Guanabara preocupa a federação internacional de vela diz que evento teste será difícil pela poluição da Bahia da Guanabara campeão olímpico lembra poluição em Pequim e crê em raia limpa no Rio a recomendação do New York Times não caia na água dos competidores há uma tradição dos competidores de vela no final das regatas o campeão numa demonstração de comemoração ele mergulha na água as duplas mergulham isso é uma tradição deles então a indicação do New York Times se vai a competição no Rio o evento teste em agosto do ano passado não caia na água e isso a gente está falando de matérias que foram até a véspera do evento teste e a gente o tempo inteiro está apontando que está adotando as medidas necessárias de recolhimento de lixo flutuante de recuperação de ecobarreira de implementação de medidas como lançamento de produtos para fazer a mitigação na rede de esgoto para fazer a limpeza da rede de esgoto e evitar que esgoto acumulado na rede chegasse a região da marina da glória e simplesmente as nossas informações não surtiam o resultado e aí qual é o resultado propriamente dito quando a competição chegou aconteceu os velejadores vieram é essa Bahia da Guanabara é aprovada no primeiro teste para 2016 Rio passa no primeiro teste olímpico o primeiro teste olímpico prova sucesso a gente está falando de matérias no Brasil nos principais veículos do Brasil e veículos de representação internacional Bahia da Guanabara passa em teste mas ainda requer atenção porque a gente está falando de medidas que tem que ser permanentemente mantidas medidas que tem que ser adotadas de forma permanente para garantir a área da competição organização faz balanço positivo do evento teste de vela e projeta melhoras termina o primeiro evento teste para as Olimpíadas no Rio de Janeiro e aí no subtítulo no teste da qualidade da água uma preocupação para as Olimpíadas foi aprovada com ressalvos é lógico a gente sabe do problema o objetivo aqui não é esconder a realidade a gente tem dificuldades é uma o problema complexo é um problema que vai demandar muitas medidas no sentido de garantir a sua total implementação dirigente da Federação de Iatismo elogia a qualidade da água na Bahia da Guanabara então a gente está falando de qualidade da água dirigente da Federação de Iatismo elogia em outros países como é que foi a cobrança em outros países Pequim promete água sem poluição para as provas de vela ou seja a cobrança da empresa tem poluição e Pequim dizia que não teria poluição na Bahia de Sidney falavam até em produtos de elevado de elevado impacto de toxicidade um mapa que mostra as zonas mais perigosas zonas que falam em produtos químicos tóxicos que estavam presentes em regiões da Bahia de Sidney exposição feita em Sidney virou marco para os Jogos Olímpicos dez anos depois dos Jogos Olímpicos terem acontecido em Sidney então sobre a nossa perspectiva nós entendemos que é absolutamente natural a cobrança pela implementação das medidas nós como cidadãos queremos que as medidas sejam implementadas porque lógico que a gente está falando do futuro da cidade nós estamos falando do futuro dos nossos filhos do resgate que a cidade precisa passar para garantir que a Bahia da Guanabara seja plenamente limpa de resíduos mas a gente consegue perceber que há um conjunto de medidas que permitem a gente com certeza afirmar que nós temos condições de fazer a competição de vela na Bahia da Guanabara e não devemos parar de perseguir o nosso objetivo de despoluir a Bahia da Guanabara tendo a competição olímpica como um marco importante nesse processo mas a gente tem que entender que ele não é o fim ele é uma etapa importante que vai dar um estilo muito grande para que no futuro a gente consiga ter a Bahia da Guanabara com 100% de 100% despoluída com isso eu encerro a minha explanação acho que dentro do tempo e permaneço aqui à disposição para eventuais dúvidas obrigado ok com a palavra o senhor Guido Gelli boa tarde a todos seus deputados um prazer estar aqui uma honra bom eu sou decano da FIEMA e quero dizer que entrei na FIEMA em abril de 1978 para trabalhar no primeiro modelo matemático de controle da qualidade da água da Bahia de Guanabara depois de passagem por outras instituições volto agora ao programa como consultor e coordenador de um dos componentes bom quero dizer que durante esse período todo eu atuei como técnico na época recém formado os técnicos que hoje estão lá foram meus colegas somos colegas então há trinta e tantos anos e tínhamos uma garra de militantes e alguns de nós como é o meu caso saímos inclusive licenciados fazer mestrado e saí e atuei como militante como ecologista participei da criação e fundação de algumas organizações não governamentais defensores da terra e veredas grupos de veredas de defesa ecológica criamos assembleia permanente de entidade do meio ambiente a Pedema e acabei sendo um dos signatários fundadores do partido verde junto com Carlos Mink que depois tornou ministro então a vida dá volta eu quero dizer com isso que eu sou ao mesmo tempo servidor do estado hoje consultor porque servidor aposentado mas sou também ambientalista e durante esse tempo eu tive muito contato com a imprensa escrevi muitos artigos muitas entrevistas estou falando tudo isso porque eu vou falar do papel dos diversos atores nessa situação nessa questão são dos ambientalistas da imprensa da mídia dos competidores internacionais enfim e queria fazer algumas distinções quero dizer que sou consultor e que meu currículo é todo único eu hoje não me arrependo do que fiz continuo pensando e continuo defensor da mesma forma sou aposentado e amanhã se não estiver trabalhando como consultor vou continuar como militante que sempre fui das causas ambientais na preservação do meu ambiente pena que me conhece em longa data e sabe disso eu quero dizer com isso que bom quero indo direto a questão é o tema há que fazer uma distinção clara entre o que seja a despoluição da Baía de Granabara que é um nome equivocado desde o início do primeiro programa no início dos anos 90 então o programa que começou de forma equivocada em termos de comunicação porque dava a ideia de que nós íamos despoluir o espelho d'água da Baía quando desde aquela época e isso felizmente está registrado no primeiro livro que o Carlos Mink escreveu me citando dizendo que não era essa questão que cuidar do espelho d'água da Baía deixando a bacia contribuinte ou seja a população mais de 10 milhões de pessoas grande parte a maioria dela morando nos 15 municípios e nos 55 rios que contribuem para a Baía de Guanabara não estaríamos resolvendo problema nenhum porque o problema não se resume ao espelho d'água da Baía hoje para fins dos Jogos Olímpicos até eu poderia dizer que sim o que interessa é que o espelho d'água da Baía esteja limpo e despoluído mas para fins de verdadeiro saneamento não interessa o espelho d'água da Baía estar despoluído e toda a população de Duque de Caxias Magé São João de Biriti Nova Iguaçu da Baixada Fluminense de todos os 15 municípios de São Gonçalo e Niterói estarem convivendo com o esgoto a ser aberto na porta e a ausência de coleta de lixo que é o que acontece até hoje são sistemas absolutamente deficitários e ineficientes tanto de coleta de lixo quanto de esgotamento sanitário bom mas há que se separar a questão do que seja o saneamento ambiental que é o atual nome do programa da qual eu sou consultor é o programa de saneamento ambiental dos municípios do entorno da Baía de Guanabara é esse que é o objeto final e é esse que é onde nós estamos focados hoje no trabalho isso é um aspecto e eu poderei falar aqui inclusive sobre o programa se for de interesse dos senhores ou se for questionado particularmente com relação a raia olímpica que é o que nos interessa eu vou me deter a falar sobre o monitoramento e a qualidade das águas da Baía de Guanabara hoje durante o evento teste e como nós podemos assegurar que na realização dos Jogos Olímpicos nós estaremos absolutamente em segurança com relação e monitorando diariamente com acesso por todos os meios de comunicação desses resultados para assegurar a qualidade da água que já é boa lá naquele local é boa não porque o programa de expolição tenha sido eficiente é boa não porque realmente tenha se feito saneamento básico o que foi feito realmente foram cometidos inúmeros equívocos inúmeros existem estações de tratamento de esgoto construídas e o esgoto não chega a essas estações eu posso explicar rapidamente por que primeiro a concepção original inicial foi equivocada a meu ver e se comprovou que foi de fato equivocada por que equivocada em vez de pequenos inúmeros pequenos sistemas por bacias hidrográficas em cada um dos 55 rios ou por cada região contribuinte não optou-se por fazer grandes estações enormes estações de tratamento esse é um aspecto no qual realmente a administração é muito mais difícil mas nós temos essa mania de grandeza temos o maior estádio de futebol do mundo o maior parque urbano do mundo e a Bahia mais poluída não é a mais poluída mas uma região muito poluída também enfim então as críticas ao programa faço fiz e farei ao que foi feito e por que que existe estação de tratamento se eles vão perguntar e o esgoto não seja lá porque foram feitas licitações separadas foram feitos sistemas separados então fazer a licitação e construir estação de tratamento é muito mais fácil muito mais rápido do dinheiro volta logo fazer saneamento básico troncos coletores e fazer as ligações domiciliares em cada uma das casas principalmente porque são áreas de habitação informal em áreas de baixada onde nós não temos sequer declividade para o esgotamento sanitário fluir mais facilmente tem que fazer estação elevatória escavar fazer o terreno em áreas muitas delas a maior parte junto ocupando faixas marginadas de rio ou seja é uma questão habitacional urbanística social além da questão do saneamento básico não é simplesmente lá hoje então não basta querer e fazer e não se faz do dia para a noite esse é um aspecto outro aspecto muito foi divulgado o aspecto da comunicação foi muito mal feita dirigentes dizendo prometendo coisas inalcançadas desconhecendo o que fazer então houve e há hoje sim com toda a razão por parte da sociedade por parte dos ambientalistas por parte da mídia que nos acompanha equívocos informações equivocadas uma delas eu já falei é vender a ideia de que vai se expoluir a Bahia e o espelho da água da Bahia sem pensar e sem tratar com seriedade a questão dos 10 milhões de pessoas que moram nesses municípios na Baixada Fluminense outra delas é com relação a quantidade de dinheiro que se vê até hoje vocês vão ver há muito dinheiro já foi gasto 10 bilhões não é verdade o programa de disposição da Bahia de Guanabara não estou defendendo não ao contrário continuo atacando mas o programa de disposição da Bahia de Guanabara incluindo o dinheiro do Japão do Banco Japonês incluindo o dinheiro do Banco Interamericano e do Banco Mundial e dinheiro de conta partida do Rio de Janeiro foi de 700 milhões de dólares na época em média o dólar estava a 1 real inclusive uma parte então sendo 700 milhões de reais mesmo que tivesse a 3 reais como está hoje trazendo para o dia de hoje esse recurso nós teríamos aí 2 bilhões e 100 milhões tá bom o dólar era 3 reais 700 milhões de dólares 2 bilhões e 100 2 bilhões e 100 milhões de reais ora é muito fácil fazer essa conta esse número não é nosso número internacional para fazer saneamento básico eu gasto em média 1.800 reais por habitação são 1.800 reais por habitação ora basta fazer uma conta e seus senhores vão chegar imediatamente à conclusão que eu preciso de 20 bilhões de reais para fazer o saneamento desculpe 1.800 reais por habitante basta fazer a conta e vão saber que para fazer o saneamento básico da região contribuinte da Baía de Guarabara eu não preciso de 2 bilhões eu preciso de 20 bilhões são 20 bilhões mais do que isso mesmo com 40 bilhões eu não faço isso em 2, 3, 4, 5 anos porque eu tenho que retirar populações que moram indevidamente em costas em beira de rio em áreas alagáveis eu tenho que fazer remanejamento eu tenho que fazer urbanismo onde é que se passa? eu não passo imagina os senhores uma enorme comunidade carente eu conheço bem já trabalhei em algumas delas principalmente Vigário Geral por exemplo que ainda é no município do Rio de Janeiro zona limítima e no município de Caxias você não entra em Vigário Geral e sai fazendo rede de esgoto não tem nem onde passar são vielas becos casa uma em cima da outra uma do lado então não é assim faz uma rede de esgoto e faz a coleta de esgoto então é o que leva nem de uma comunidade como eu estou falando que é a favela de Vigário Geral conhecida célebre pelos crimes bom, enfim então a questão do saneamento da Baía de Guanabara o buraco é muito mais em cima o buraco não é mais embaixo não o buraco é embaixo porque não aparece o esgotamento sanitário que tem que ser feito mas as questões são mais amplas outra questão essa é seria talvez mais fácil de resolver a questão do lixo a coleta do lixo no Rio de Janeiro ela é razoável existe uma companhia municipal de limpeza urbana a Columbo e agora nos demais municípios eu não preciso monitorar para ver os senhores estão todos convidados quando chegarem no Rio saindo do aeroporto vem pela Avenida Brasil entra ali em qualquer rua sai em qualquer vai até um dos municípios vão ver o lixo ainda acumulado na rua a coleta do lixo à disposição final ainda é falha isso é está a olhos vistos houve avanço sim houve houve desativação por exemplo dos lixões em torno da Baía de Guanabara os lixões como o maior deles de Gramacho foram todos desativados hoje estão o lixo que é coletado está sendo disposto em aterros sanitários controlados onde tem o controle do chorume enfim do líquido que drena do lixo esse é um avanço houve avanço com relação a coleta de esgoto apesar de tudo isso houve a estação da alegria apesar do gigantismo está operando está chegando aos poucos está chegando está vendo o tratamento houve melhoria nos índices de qualidade da água houve houve isso pode ser constatado eu posso mostrar para vocês aqui muita coisa tem que ser feita muita coisa tem que ser feita com 20 bilhões e ao longo dos anos como eu disse não é uma questão que vai ser feita agora e nem se tem esse montante de dinheiro como se diz para ser feita mas será feito em algum momento bom vamos essa apresentação ela é especificamente sobre o monitoramento das águas da baía de Guanabara que é feito pelo INEA o órgão que veio suceder o AFIEMA e eu como disse o senhor eles trabalham com essa onde é que é aqui tá bom isso eu vou me deter muito rapidamente tenho ainda um minuto vou só mostrar aos senhores essa como que é feita a coleta essa é a coleta assim importante e nos municípios eu estou vendo são vários pontos de coleta nos rios nos municípios que contribuem para a baía de Guanabara aqui são os parâmetros que são analisados e com cada parâmetro com as suas devidas frequências aqui estão as estações de monitoramento dentro do espelho da água da baía de Guanabara aqui tem apontador? não bom esses pontos aqui então eu vou mostrar daqui esses são os pontos hoje aqui será disputada essa é a raia olímpica então os pontos que nós estamos hoje especificamente para fins dessa exposição voltados são esses daqui infelizmente também esse aqui esse aliás desculpe esse aqui esse é um ponto onde nós temos problemas sérios ainda hoje porque aqui é a Marina da Glória de onde sairão os barcos e aqui eu tenho ainda na Marina da Glória três pontos de lançamento de águas pluviais onde infelizmente essas águas estão contaminadas com esgoto sanitário por quê? a opção nossa no Brasil e no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro diferentemente de Caxias por exemplo diferente de Nova York e diferente de Paris que é um sistema único de galeria de águas pluviais que conduz também os esgotos sanitários no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro a nossa opção é um sistema separador total ou seja há uma tubulação para galeria de águas pluviais aquilo que está no bueiro das ruas os coamento da água superficial o que chama-se ronalf urbano os coamento das águas de chuva e há uma outra tubulação que é a tubulação de esgoto infelizmente quando se faz uma obra e a fiscalização muitas das vezes é falha muitas das vezes são obras antigas também e o senhor está fazendo a ligação tem autorização para fazer a ligação abre a rua o fiscal não está lá ou se está lá levou e foi tomar um café convidado pelo mestre de obra você sabe como é que funciona isso e a ligação é feita no primeiro tubo que ele encontra na rua e ele as vezes faz isso por equívoco até honestamente porque você acha vai fazer faz a perfuração vai fazer a ligação na sua rede de esgoto você encontra a primeira tubulação a tubulação que você encontra ela vem com esgoto porque já vem lá da montante você acha o que? que aquilo é a rede de esgoto e liga ali quando na verdade não é é a galeria de águas pluviais que drena sem tratamento para lá para a Marina da Glória isso não é desculpa não tem desculpa a CEDAI tem como fazer a companhia de águas de qualquer lugar tem como fazer existe um método muito antigo é muito fácil vai lá na descarga no vaso sanitário dá a descarga com corante e vai lá na saída e vê e contágio aqui se você está ligado o seu esgoto sanitário está ligado na galeria de águas pluviais e não na rede de esgoto só faça a adequação e faz e hoje em dia tem até um robô que é monitorado de cima hoje tem vários equipamentos que é possível fazer será feito um dia para fins dos jogos olímpicos o que está sendo feito no momento e fica pronto agora em dezembro é uma galeria de cintura que como foi feito em outros lugares também já foi feito em torno da lagoa rodrigos feitos foi feito nas praias do rio de janeiro conduzindo essas ligações no caso lá da marina da glória da agora para o sistema do rio de janeiro que vai na verdade conduzir ao emissário submarino lá de panema então esse ponto aqui que é um ponto de risco esse ponto 34 ele hoje tem algumas frequências de medição vocês vão ver é bom aqui são eu posso eu vou deixar inclusive essa apresentação são todos os parâmetros e aqui e os resultados incluídos nesse lugar para aqueles pontos vamos especificamente essa área aqui da baía como eu falei com os senhores é uma área muito mais é a área mais crítica da baía aqui está a caixinha definaria dos caixinhas ilha do governador ilha do fundão e aqui os municípios de caixinhas e parte do município do rio de janeiro a raia olímpica está aqui então independente dos jogos esses pontos daqui até porque a baía tem um movimento de água canal principal vocês virem há pouco tempo no jornal tinha várias fotos de água translúcida uma quantidade enorme de golfinhos está ainda semana passada está aqui é uma raridade é a quantidade de golfinhos entrando e saindo porque há um movimento que depende como todas as coisas climáticas dependem de vários fatores das correntes marinhas do vento predominante da precipitação das chuvas enfim o que acontece é que quando há uma feliz conjugação dessas forças há uma limpeza do canal principal a ponto de muitas das vezes essa estação aqui 61 na ilha de Paquetá lá no fundo da baía ela dá como água própria água própria para banho o que é surpreendente porque é uma ilha que fica no fundo da baía mas o nosso caso específico são esses pontos daqui e eu então estão aqui todos os parâmetros de cada um daqueles pontos e a frequência se tiver tempo eu estou preocupado com o tempo eu já esgotei já estorei meu tempo se tiverem as perguntas e quiserem podemos nos deter mais sobre esses números eu só para finalizar eu vou aqui era especificamente a apresentação que eu ia fazer para fins de mas eu acho importante entender o que é o programa de saneamento da baía de Guanabara o saneamento ambiental esses são os pontos a que eu me referi são esses dois novos os pontos que estão sendo monitorados permanentemente aqui então a evolução para esses pontos do monitoramento dos parâmetros aqui são duas dois tipos de contato o contato primário que é esse aqui que é mais exigente quer dizer esse é o contato primário e o contato secundário que é para velas esse aqui é para banho esse aqui para velas então esse aqui esse ponto é aquele ponto dentro da Marina da Glória para que eu me referi algumas vezes ele ultrapassou porque ainda não temos a galeria de cintura lá feita nos demais pontos a não ser esse resultado anômalo que acontece de vez em quando eles já estão absolutamente não só para os padrões de vela como dentro dos padrões de baunabilidade bom eu não vou agora só uma questão técnica são mais uma vez para os pontos dentro do canal principal ponto na Marina da Glória para cada um no caso aqui em Terococos né eu quero mostrar para os senhores isso aqui isso aqui é o seguinte quando nós na FIEMA fizemos as normas técnicas eu tinha oportunidade de estar lá nessa época nós não tínhamos parâmetros no Brasil o meio ambiente era uma coisa nova não existia um parâmetro então nós escolhemos e isso consta inclusive das normas técnicas os parâmetros que nós escolhemos foram todos baseados em parâmetros existentes no resto do mundo pegamos os parâmetros usados no Japão nos Estados Unidos na Suécia na França na Alemanha e outros países e isso consta inclusive da nossa norma técnica para deixar claro foi assim hoje está aqui nós fizemos essa comparação com os parâmetros para aqueles pontos onde terão os jogos na Bahia de Guanabara fizemos uma avaliação a partir dessa resolução que é a resolução que estabelece os parâmetros para a União Europeia então eu nós não estamos isso é para deixar claro que nós não estamos aqui usando um laboratório que não e só nosso não estamos usando parâmetros que nós criamos inventamos são parâmetros internacionais e o nosso laboratório é frequentado e nós contamos com consultores internacionais inclusive para agora para a Bahia de Guanabara para esses pontos nós já solicitamos o programa contratou acabou de contratar fazer um contrato com a empresa Collad que é uma empresa catalã de Barcelona na Espanha e inclusive essa é uma feliz coincidência não foi por isso foi uma licitação e essa empresa por acaso um dos dirigentes foi dirigente do Comitê Olímpico de Barcelona e nós já entramos em contato com ele e eles vão estar conosco não que haja alguma dúvida sobre o nosso monitoramento como ele é feito mas para dar legitimidade para que nós possamos inclusive responder aos questionamentos e às crises que têm sido feitas não tenhamos nenhum interesse específico em defender que seja aqui ou ali mas eu queria finalizar dizendo para os senhores estão aqui minhas referências quem quiser procurar ou nos debates eu posso responder também quero dizer para os senhores o seguinte com relação aos Jogos Olímpicos aqueles pontos eu e com conclusão da Galeria de Cintura na Marina da Glória eu posso assegurar estarei aqui estou não vou colocar em risco meus 40 anos de experiência profissional meu currículo e de militância para dizer aos senhores que existe algum risco eu uma semana passada estava na Urca e isso que foi exposto aqui pelo Marcelo eu vi até me arrependi de que o celular não ter filmado fui na Urca tomar uma cerveja no sábado no final da tarde com a minha esposa e estava lá na beirada da Urca os senhores conhecem o Bar Urca eu até fui no Bar Urca 2 porque aquele primeiro já estava super lotado e ao surpreender no pôr do sol vi a volta de uma regata falei eu devia estar filmando aqui inúmeros barquinhos pinguim que são aqui o menor barquinho inúmeros outros da classe Star além de barcos de pescadores voltando para o Iate Club do Rio de Janeiro para o Iate Club Guanabara aquele pôr do sol tendo corcovado ao fundo devia ter mostrado aqui não sou enfim agora outra coisa que eu queria dizer é o seguinte nós temos que tomar muito cuidado por que tomar muito cuidado não é a primeira vez que nós estamos vendo questionamentos sobre a Baía de Guanabara olha a primeira coisa que eu queria dizer caixa plástica boiando na raia olímpica não tem nada a ver com saneamento da Baía de Guanabara a água pode estar absolutamente cristalina para se beber não porque é salgada mas enfim e ter uma caixa plástica porque passar um barco de pescador e pegar uma caixa de gelo quebrada e jogar dentro da baía só se nós tivermos um monitoramento permanente de helicóptero porque não faz sentido não é porque não tem saneamento na bacia da Baía de Guanabara que tem uma caixa plástica como foi visto outro dia numa das imagens denunciando as condições da raia olímpica agora com relação a raia olímpica nós teremos primeiro ecobarreiras que foram licitadas e serão construídas que são um paliativo usado no mundo inteiro no Rio Tamiza no Rio Sena em Paris ou o Rio Sena antes de chegar em Paris passa por uma barreira o Rio Tamiza antes de chegar em Londres também passa enfim isso acontece para evitar que algum eventual lixo carregado pelo vento que pode ser enfim que vá chegar e contaminar a paisagem de Paris ou de Londres por exemplo então teremos essas ecobarreiras tem uma imagem que eu sugeri em anexo que é aquela outra imagem uma imagem uma foto aérea da Bahia de Garnavara ou aqui onde estarão esses pontos amarelos onde serão construídas essas ecobarreiras são inclusive novas agora uma tecnologia diferente antes as ecobarreiras eram transversais ao rio arrebentavam quando tinha temporal o lixo era acumulado era difícil coletar elas agora serão transversais o lixo vai correndo vai dar espaço também para os barcos poderem passar e não arrebentar as barreiras e vai ter um coletor super interessante do lado de cá desenvolvido por uma empresa que nos ofereceu que ele é movido pelo próprio movimento das águas através de um moinho que por uma correia sem uso de energia elétrica vai retirando esse material sobre o nadante jogando numa caçamba e vai ser coletado inclusive a WWF também ontem no dia de ontem na tarde de ontem me ligou a Ana Carolina que é coordenadora uma das coordenadoras da WWF oferecendo um programa de uso desse material retirado como material reciclável então enfim temos recebido muitas contribuições e vamos fazer mas de qualquer maneira a ecobarreira é um paliativo o que tem que se fazer é a coleta do lixo nesses municípios e o paliativo do paliativo são os ecobarcos mas esses também vamos contratar porque como os senhores sabem aqui aqui está a ponte Rio Niterói e aqui um pouco abaixo não dá pra ver a travessia de barco entre Rio e Niterói além dos barcos que vão pra Cocotá na Ilha do Governador e os barcos que vão pra Ilha de Paquetá ora eu adoro fazer esse passeio e não é uma nem duas quantas vezes que você vê ainda hoje infelizmente eu não gosto de falar isso porque dizer que a culpa é da população é horrível e eu não vou dizer mas infelizmente nesse lixo flutante você vê pessoas jogando olha eu venho pela rua você vê hoje nas ruas na zona sul do Rio de Janeiro o sujeito compra um lanche no McDonald's no Bobs abre a porta do carro e joga o saco quantas vezes que eu já vi e eu sou um daqueles que vai do lado minha mulher fala não faz isso esse cara pode estar armado eu digo caiu uma coisa do seu carro mas isso se vê no sinal de trânsito em Botafogo no Jardim Botânico hoje ou seja lixo flutuante dentro da Baía de Guanabara infelizmente vai ter até por uma outra razão por boicote nós sabemos que tem gente que quer ver o cerco pegar fogo tem gente que é do conta e tem gente que joga de raiva e joga nós sabemos disso ora ninguém joga esses plásticos e cadeiras e coisas porque joga enfim então lixo flutuante existindo as barcas existindo e eventuais os ecobarcos se a ecobarreira são paliativos os ecobarcos são o paliativo do paliativo mas mesmo assim estarão lá para evitar e minimizar essa questão do lixo flutuante agora eu queria finalizar mesmo deixando falando de um aspecto específico são cinco aspectos nós estamos hoje enfrentando primeiro os ambientalistas do qual eu me enquadro por isso que eu fiz questão de no início e agora vou finalizar dizer que eu sou ambientalista só e serei e continuando sendo claro nós ambientalistas temos a nossa função de papel crítico ora como sindicalista você viu sindicalista na época do 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 decídio dizer não está tudo bem nós não temos reivindicação isso não existe então o cara não é sindicalista ambientalista também é para ser crítico temos aqui um dos mais nobres e conhecidos críticos ambientalista colega meu de tantas batalhas Mário Moscatelli e eu também fiz já botei batata em cana de escarga já vesti camisinha obelisco junto com Carlos Mink já fiz e fiz e farei também ainda tem mais essa já fui de anjo fantasiado contra o programa nuclear prega dos reis não tem problema agora nós os ambientalistas são críticos tudo bem estão cumprindo o papel a mídia cumpre um papel eu mesmo disse por isso que eu fiz questão de dizer que escrevi artigos tenho amigos que são jornalistas jornalistas que comem o ambiente o próprio André Trigueiro da Globo foi meu aluno e é meu amigo pessoal entendeu cumpri o papel eu fui diretor do IBGE oito anos pra você dizer eu anunciava produtos antes de levar pra mídia nós fazíamos uma reunião pra fazer o release com as assessoras de imprensa do IBGE eu fui diretor de geosciências indicadores de desenvolvimento sustentável eu falava falava coisas extraordinárias que agora estamos fazendo inventariando tendo informações do Brasil inteiro de todo o território do apoio ao Chuí aí acho eu digo acho porque por acaso não eram mulheres que trabalhavam lá mas e aí mas e aí o que ah não tem que ter alguma coisa tem que ter um lead pra mídia tem que ter um lead então tem que ter uma belíssima foto é verdade de um golfinho com saco plástico tem que ter uma coisa assim tem que ter uma caixa de gelo flutuante que bateu na quilha de um barco de um sueco vai ter que ter agora então os ambientalistas estão cumprindo o papel questionando o trabalho que é feito e questionando justamente também mas tudo que está sendo feito a mídia acompanha e questiona nós temos a oposição ao governo que está querendo também detonar e fala sempre também está cumprindo o papel também já fiz a oposição também já fui da situação está cumprindo o papel de crítico de ver lá e olhar com detalhe não mas peraí isso aqui não entra assim pode estar tudo certo mas esse aqui não está esse aqui é a crítica então vamos fazer agora temos que tomar cuidado por que eu estou falando tudo isso nós temos que tomar cuidado porque existe primeiro uma força muito grande organizada para tirar os jogos do Rio de Janeiro interna interna existem pessoas que estão fazendo um movimento que eu conheço aliás porque deixaram claro numa assembleia numa comissão dentro da assembleia legislativa do Rio de Janeiro que querem levar por exemplo jogos para abusos ah temos que descentralizar temos que levar ora isso é um perigo porque o que acontece você acaba fortalecendo ou criticando algo porque está num regionalismo querendo provocar uma mudança e outra coisa que também é complicado que é a quinta que no meio por trás de tudo isso também são os competidores internacionais porque as raias dentro da Baía de Guanabara são muito particulares a cadeia de montanhas no anfiteatro que forma a bacia contribuinte da Baía de Guanabara vem da Serra da Tiririca em Niterói até o gigante deitado em berço esplêndido que é a serra do Pico da Tijuca no Rio de Janeiro aquilo ali tem uma e esse canal principal sujeito a variações de ventos e de correntes transformam as raias da Baía de Guanabara muito específicas ou seja aqueles velejadores que são os nossos velejadores que tem experiência em estar navegando ali não é à toa que já hoje nos iate clubes de Niterói iate clube caraí iate clube Niterói iate clube brasileiro já tem equipos do mundo inteiro eles estão treinando lá eles não estão esperando o evento teste para treinar já estão lá instalados e estão treinando já estão instalados então é claro é como fazer o reconhecimento do campo quando um time vai jogar no campo do adversário então tirar da Baía de Guanabara para os alguns competidores internacionais também há um interesse então existem todos esses interesses em jogo eu estou falando tudo isso porque isso é algo que vale para a reflexão nossa quando estivermos aqui questionando desculpe ter excedido o tempo mas acho que essas informações eram importantes aproveitar para comunicar que em virtude da importância dessa audiência pública informa a todos que o evento está sendo transmitido pelo portal É Democracia da Câmara dos Deputados permitindo a interação com o público perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio da nossa secretaria com a palavra a senhora Tânia Braga Bom, gostaria em primeiro lugar de agradecer a oportunidade de estar aqui a presença com vocês acho que eu vou me posicionar aqui que eu consigo ver e vocês também não, acho que é melhor descer um pouquinho o problema é que eu sou muito dá para me enxergar sou pequena daqui mas dá agradecer muito então o convite para estar aqui hoje com os senhores deputados e todos os outros presentes na audiência pública eu trabalho no comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016 então rapidamente eu vou fazer uma apresentação do que é o comitê organizador uma única organização dois eventos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos e a nossa responsabilidade é a operação do evento a gente costuma dizer de uma forma simplificada que nós organizamos a festa e os governos arrumam a casa então a nossa parte a nossa responsabilidade é realmente organizar as competições e prover tudo que é necessário para aquele evento aconteça como que funciona para vocês entenderem um pouco a estrutura olímpica a gente tem o comitê olímpico internacional o comitê paralímpico internacional o Rio 2016 que é o comitê organizador é uma associação sem fins lucrativos cujos associados são todas as confederações brasileiras e o nosso papel é planejar e organizar os jogos além disso mediar a relação entre o comitê olímpico internacional comitê paralímpico internacional com os governos e aqui no âmbito governamental Marcelo já explicou a autoridade pública olímpica e os governos federal e estadual municipal que preparam a cidade para sediar os jogos garantindo a infraestrutura e os benefícios que ficarão para a população ou seja infraestrutura obra tudo que é permanente a responsabilidade dos governos nós cuidamos daquilo que é temporário das operações então por isso que a minha apresentação vai estar muito focada no lado das operações e da competição em si então competições olímpicas e paralímpicas na Baía de Guanabara na verdade são quatro uma delas já aconteceu evento teste de agosto em 2014 e para vocês terem uma ideia da dimensão desse evento tinham mais competidores no evento teste do ano passado do que terão durante os jogos olímpicos então foi um evento teste de um porte muito significativo o evento teste de agosto desse ano 2015 teremos as competições olímpicas em agosto de 2016 e as competições paralímpicas também existem competições paralímpicas de vela em setembro de 2016 então são todos esses todos esses eventos todas essas competições que nós do comitê organizador somos responsáveis então eu vou concentrar o nosso foco hoje estamos a menos de 420 dias para os jogos então é muito importante não perder de vista essa coisa do tempo cada dia que a gente chega lá para trabalhar a gente olha o contador então a gente está chegando muito próximo o nosso foco agora é operação estamos naquela fase de organização dos jogos que a gente chama de prontidão operacional a gente está pronto para funcionar e eu vou falar aqui sobre o campo de jogo adequado e o campo de jogo da vela ele é muito específico porque são as águas aí a gente vou explicar um pouquinho sobre o campo de jogo e aqui o que a gente chama de campo de jogo adequado campo de jogo adequado tem que ter duas coisas primeiro a primeira preocupação saúde do atleta tá inegociável a água tem que estar adequada para a prática esportiva ou contato secundário como já foi referido aqui hoje os limites são definidos os limites aqui definidos para a classe 2 resolução do CONAMA tá 3 5 7 de 2005 e uma competição justa ninguém pode perder medalha por conta de um obstáculo no caso um resíduo flutuante então o nosso foco é garantir condições adequadas para os atletas que em resumo são esses dois pontos e como né que a gente chega o que é esse campo de jogo então vou mostrar aqui para vocês um pouco mais com um pouco mais de detalhes do que foi mostrado antes essas raias né são 6 raias então nós vamos começar de cima para baixo a raia chamada ponte perto da ponte Rio Niterói tá a gente tem a escola naval a raia pão de açúcar que é realmente próximo ali da região do pão de açúcar no lado interno que a gente chama de lado interno da baía ou seja né do pão de açúcar para dentro e na área externa tem mais 3 raias a raia copacabana que já é no mar aberto na saída da baía do lado de copacabana a raia Niterói mar aberto perto de Niterói e a raia pai que é um pouquinho mais né para dentro do oceano essas raias elas também não são fixas é bom a gente entender como é que a raia da vela ela é decidida né ela não é como um campo de jogo de futebol de handball né ou de basquete que está delimitado ela ela é muda de um dia para outro na competição de acordo com o que? as condições de maré de corrente de vento de temperatura então existem N fatores naturais como que essas raias foram escolhidas? foi levado em consideração é claro né a experiência que já existe de muitas competições de vela ali mas foram feitos estudos também de corrente de maré de vento e de qualidade da água então essas raias foram posicionadas propositalmente nas áreas onde a qualidade de água na Bahia é melhor e melhor por que? como foi mencionado já hoje existe um canal né ou seja uma região onde é mais profundo pela profundidade você tem uma circulação de água maior uma troca de água maior com o oceano e aí gente o que o homem atrapalha a natureza ajuda né porque com a velocidade vocês vão ver tem regiões ali no canal onde em três dias você tem uma troca completa da água se você for pro fundo da Bahia perto do aeroporto perto do fundão demora mais de 40 dias e isso se reflete diretamente na qualidade da água então é importante dizer que no posicionamento da raia tudo isso foi levado em consideração foram feitos estudos de qualidade da água de vento de corrente de maré de posicionamento e chegou-se a essa configuração de seis raias por que seis? porque dependendo da maré do vento você usa uma ou outra e isso é decidido na hora em função dos parâmetros naturais tá então acho que isso é uma informação de contexto mais importante pra gente entender tudo o que está acontecendo aqui situação atual então vamos lá qualidade da água nas raias de competição está dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA pra prática esportiva ou seja contato secundário no período de agosto de setembro que é o período onde ocorrem as competições a qualidade da água dentro da marina da glória e na praia do flamengo que são os pontos de partida dos barcos tá está frequentemente acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA eu vou mostrar está fora do limite ou seja a água não está adequada a gente se preocupa porque o atleta essa água também durante as competições ela precisa estar adequada porque ele entra na água pra colocar o barco e o terceiro ponto que é a remoção dos resíduos flutuantes do espelho d'água e uma questão que nos preocupa ela está paralisada temporariamente desde o início do ano recebemos informações atualizadas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente que os barcos vão retornar no dia 1º de julho com o sistema de gerenciamento e isso é fundamental mesmo que seja o paliativo do paliativo sem esse paliativo a competição fica então é muito importante ela ficaria comprometida e dia 1º de julho então está marcada a data pro retorno desse sistema dos barcos que pra competição ele é muito importante então as estações de monitoramento então o Guido não teve tempo de mostrar com detalhes os dados vou usar um pouquinho do meu tempo pra ressaltar então as que nos interessam são essas do mapa na região de competição e aqui eu tenho os dados numa escala um pouquinho diferente daquela que o Guido apresentou mas os dados são os mesmos ele está numa escala logaritma a minha não está a linha azul vocês vão ver é o contato primário ou seja se eu quisesse nadar a linha vermelha um pouquinho pra cima contato secundário pra prática esportiva de vela windsurf stand up outros tipos de esporte se a gente olhar nesse gráfico tem a linha azul que é justamente dentro da marina da glória que é aquele ponto da marina que frequentemente ele está fora do limite acima tem o ponto verde que ele em maio de 14 ele esteve acima por um problema temporário em Niterói que já foi corrigido então isso aí foi localizado a fonte do problema já foi corrigido esse problema e os outros pontos todos dentro dos parâmetros se a gente olhar aqui medido de duas formas diferentes coliformes fecais e enterococos pra enterococos fica mais claro ainda a gente vê que a linha azul que é da marina da glória fora do parâmetro e todos os outros pontos no monitoramento dentro do permitido pela legislação vou mostrar pra vocês também dados do evento teste de 2014 tanto nas raias de competição quanto na marina da glória todos os parâmetros tiveram 100% das amostras dentro dos padrões CONAMA pra classe 2 como é que isso foi conseguido gente? milagre? não tá? pra resolver o problema temporariamente na marina da glória pra permitir o evento teste foi feita uma biorremediação das redes de galeria pluvial contaminadas por esgoto tá? pra que não entrasse nenhuma fonte de poluição ali na marina da glória durante aquele período e a gente pode ver pelos dados de monitoramento que foi muito bem sucedido tá? um pouco um detalhe a gente fez um monitoramento em dois pontos além dos pontos do INEA isso aqui são os dados do INEA não tá passando ah, funcionou além do ponto do INEA que tava lá a gente fez dois pontos dentro da marina mesmo mais internos pra monitorar e aqui estão os resultados tá? de junho a julho antes da aplicação do produto bioremediador e o efeito do produto bioremediador que foi bastante efetivo que foi testado ano passado planejamento operacional como é que funciona então existe um planejamento pra que essa competição possa ocorrer num campo de jogo adequado o funcionamento dele tá aqui resumido a gente teve uma fase de planejamento que foi o primeiro trimestre né desse ano a fase de prontidão na qual nós estamos que é ter certeza que todas as ações estão já em execução o evento teste onde elas serão executadas um aprendizado que vai ser levado pro período de implementação pré-jogos né pra gente poder tá com tudo pronto pra agosto e setembro de 2016 esse planejamento operacional ele existe uma reunião mensal com a participação do Rio 2016 e dos governos que tem por função acompanhar a implementação facilitar a coordenação das ações por quê? porque às vezes você precisa que a empresa municipal de resíduos do Rio de Janeiro e de Niterói conversem com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente então é criado né foi criado esse essa mesa em torno de qual todos os agentes conversam quem são esses agentes? Secretaria Estadual do Meio Ambiente a CEDAI a CONLURB que é a companhia de limpeza urbana do Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Meio Ambiente Casa Civil do Governo do Estado Rio Águas que cuida das redes de drenagem pluvial do município do Rio a empresa Olímpica Municipal e no Rio 2016 as áreas de operação comunicação esporte e sustentabilidade as ações então a serem implementadas para os eventos teste agora em agosto de 2015 biorremediação das redes de esgoto e fluvial que deságuam na Marina da Glória responsabilidade nossa comitê organizador Rio 2016 os ecobarcos com sistema de gerenciamento responsabilidade do governo do Estado as ecobarreiras mais eficientes como foi explicado aqui anteriormente pelo Guido responsabilidade do governo do Estado também limpeza e manutenção preventiva da estação de tratamento do Rio Carioca responsabilidade do governo municipal da cidade do Rio de Janeiro e a limpeza das praias que são responsabilidade dos governos municipais desses 15 municípios que circundam a Bahia mas com uma presença maior dos dois municípios grandes que são Rio de Janeiro e Niterói para os jogos existe apenas uma diferença nesse plano que não vai ser feita a biorremediação uma vez que a obra que está em curso da galeria de cintura da Marina da Glória responsabilidade do governo do Estado tem uma previsão de estar completa para dezembro desse ano então para os jogos com a galeria de cintura completa não vai ser necessário mais a biorremediação para resolver o problema ali dos pontos de deságua de galeria pluvial contaminada com esgoto na Marina da Glória os ecobarcos estão no planejamento para os jogos olímpicos e paralímpicos em 16 as ecobarreiras também em número maior do que para esse ano limpeza e manutenção preventiva da estação do Rio Carioca também governo municipal e limpeza das praias então esse é um resumo do planejamento das principais ações existem outras de menor porte mas que a gente não tem tempo para colocar todos os detalhes aqui e por último só para encerrar embora o nosso foco seja a operação sejam os jogos é claro nós somos muito sensíveis e preocupados com o legado e a gente acredita que um legado os jogos já deixaram para a Bahia que é o de colocar esse tema da Bahia de Guanabara no topo da preocupação nunca se falou tanto em Bahia da Guanabara como se fala agora nem em 92 com a Eco 92 nem em 2012 com a Rio Mais 20 então os jogos já contribuíram para chamar a atenção da questão da Bahia de Guanabara do problema de saneamento que não é só do Rio de Janeiro é de todas as cidades brasileiras e da necessidade de implementação da política nacional de resíduos sólidos em todos os municípios então esse legado que é um legado de conscientização da fala para os ambientalistas para a imprensa para os órgãos públicos que cuidam dessa questão os jogos estão cumprindo e a gente espera que sejam um marco nesse processo realmente de cuidado com toda a Bahia com toda a bacia desculpa hidrográfica que contribui para a Bahia e perguntam sempre para o comitê organizador existe plano jogos plano B para a vela só se for plano B de Bahia de Guanabara ou seja nós não vamos desistir da Bahia obrigada obrigado Tânia com a palavra o senhor Mário Moscatelli eu tenho 15 minutos é o aparelho todas as observações que vão ser feitas aqui são baseadas em 20 anos de sobrevoos contínuos na Bahia de Guanabara e eu torço para que tudo aquilo que foi dito pelos meus antecessores se cumpra porque quem efetivamente paga por toda essa festa é a sociedade e as autoridades brasileiras há seis anos atrás nos prometeram enquanto sociedade carioca enquanto técnico que seriam deixados uma série de legados importantes legados ambientais para a Bahia de Guanabara eu não sei o que as autoridades brasileiras fizeram nesses últimos seis anos mas efetivamente a Bahia de Guanabara continua a mesma latrina que tem sido observada nos últimos 20 anos e isso eu vou demonstrar fotograficamente bom resumindo a tragédia da Bahia de Guanabara a Bahia de Guanabara é resultado da ausência histórica de política de habitação de transporte de saneamento onde o Estado brasileiro se omitiu ele saiu de cena e aí em volta ao redor da Bahia de Guanabara sejam municípios pobres sejam municípios ricos cada um deu o seu jeito então você vê o maciço da Tijuca na cidade do Rio de Janeiro ocupado desse jeito você vê não uma favela mas complexos são várias favelas tomando conta do tecido urbano e não só tecido urbano do passado não enquanto nós estamos aqui conversando sobre a Bahia de Guanabara a ocupação desordenada continua acontecendo até porque os municípios muitas vezes se abstêm de qualquer tipo de fiscalização eficiente no que diz respeito o solo do uso urbano então a bagunça continua você tem áreas manguezais sendo degradadas aterradas quando se fala que acabaram os lixões só se foram os lixões oficiais porque os extraoficiais os intergalácticos continuam isso daí são os lixões de São Gonçalo próximos ao antigo lixão de Itaoca que foi fechado mas os extraoficiais aqueles comandados por traficantes milicianos ou sabe-se lá mais o que continuam acontecendo esse daí é o grande lixão do lado do aterro de Gramacho então as autoridades tem que ter cuidado quando não tem mais lixão em volta da Bahia estão faltando com a verdade ou estão enganadas tem sim vários lixões no entorno da Bahia inclusive na periferia do aeroporto Tom Jobim no perímetro de segurança do aeroporto onde a quantidade de urubus é incrível isso daí é em Duque de Caxias todo esse material em putrefação gera chorume vai pra dentro dos rios e dos rios segue pra Bahia de Guanabara mais aterros acontecendo enfim é um verdadeiro caos é uma terra sem lei o entorno da Bahia de Guanabara e aí nós temos o município do Rio de Janeiro o canal do Cunha porta de entrada internacional da cidade o que era a favela se torna complexo isso daí a porta internacional da cidade olímpica volto a dizer não sei o que as autoridades brasileiras fizeram nos últimos seis anos além de dizer que estava tudo sob controle não não está sob controle a Bahia de Guanabara está em completo descontrole tá essa é a entrada da cidade do Rio de Janeiro a linha vermelha os atletas vão sair do aeroporto internacional vão encontrar com isso daí e em um ano desistam porque não vai dar pra fazer mais nada a nível de saneamento isso daí não vai se resolver aí a ponte do saber ligando a linha vermelha à cidade universitária e o nosso a nossa nossa fotografia de convite aos turistas aos atletas internacionais canal do fundão do lado do aeroporto internacional do Rio baía de Guanabara uma grande latrina eu também Guido é meu amigo mas eu também não comungo dessa teoria da conspiração em relação a tirar os jogos da baía da vela não nada disso pode até ter interesses mas o qual é o principal problema aqui o principal problema é que em seis anos as autoridades brasileiras praticamente nada fizeram e hoje desculpe o termo abacaxi que se apresenta pro atual governo é tentar resolver fazer alguma coisa esse daí é o Rio Iguaçu que passa por Duque de Caxias onde a questão da habitação também não é uma 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 matéria muito pensada pelo município o município de Duque de Caxias é o segundo município mais rico do Rio de Janeiro e nem tem e nem por isso aqui a ocupação urbana acontecendo a olhos vistos ou seja a gente não consegue combater o passivo acumulado e não dá combate ao passivo que está instalando agora e toda essa ocupação gera o que? mais esgoto aí são quilômetros a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara é uma grande é um grande valão de esgoto e lixo onde a população seja porque é porca seja porque falta educação seja porque seu estado é ausente joga todos os seus resíduos dentro da bacia hidrográfica aí isso daí é o rio Iguaçu se encontrando com o rio Sarapuí do lado da refinaria Duque de Caxias nós temos a bacia hidrográfica praticamente toda morta não há mais oxigênio dentro desses valões de esgoto novas ocupações de novo em Duque de Caxias e vejam bem não é 10 bilhões é 5 bilhões eu sei que é dinheiro a berça o que aconteceu nesses últimos 20 anos único e exclusivamente foi falta de gestão foi falta de fiscalização e falta de punição ou seja o programa de despoluição da Baía de Guanabara a Baía de Guanabara ela é fruto da impunidade e da prevaricação sistêmica quem deveria fazer direito não fez quem deveria fiscalizar não fiscalizou e quem deveria punir também não puniu e quem paga por essa irresponsabilidade coletiva é a bacia hidrográfica esse é um rio que já está morrendo esse rio há 20 anos atrás o rio Estrela era um rio e está morrendo litoral de Duque de Caxias tudo podre litoral de Niterói parcialmente podre São Gonçalo cidade dormitório toda a bacia hidrográfica transformada em valão de esgoto são fotos de maio de 2015 atividade pesqueira comprometidíssima biodiversidade nem se fala você vai reduzindo as espécies meramente mais resistentes à contaminação São Gonçalo isso daí é o rio São João de Miriti chegando a Baía de Guanabara é água podre concentrada se encontrando com água podre diluída nem mesmo as áreas preservadas da Bahia dentro de unidades de conservação federal APA de Guapimirim é aquilo que sobrou da Baía de Guanabara primitiva se salvam isso daqui é o rio Guaxindiba completamente podre Baía de Guanabara no ponto de saída do rio Sarapuí Iguaçu tudo podre opa deu uma aqui bom não só esgoto o lixo também é lançado dentro desses canais então os rios além de esgoto lançam lixo o lixo vai para a Baía de Guanabara e eu queria deixar uma coisa bem clara para os senhores a possibilidade porque de certo a gente não tem nada a possibilidade de haver um problema durante as provas de vela dependerá no meu entender da contribuição de São Pedro se o tempo estiver chovendo se o vento estiver de dentro da Baía para fora da Baía num dia de maré baixa nem Jesus salva se a maré for alta e se estiver ventando de fora da Baía para dentro e não estiver chovendo a probabilidade de problemas durante as competições vai ser reduzida agora eu não acredito que não haja aquele momento aquela situação especial na qual não haverá problema sempre haverá possibilidade e essa possibilidade existe porque as autoridades brasileiras empurraram com a barriga durante seis anos porque as ecobarreiras são aquilo que são até hoje porque as autoridades não quiseram mudar só vieram a pensar na mudança a partir da atual gestão estadual então isso daí é justamente onde nós teríamos uma das raias de competição perto da Fortaleza de Santa Cruz é claro quando me apresentam os dados de qualidade da água eu preciso saber se essa água está sendo coletada na maré alta ou na maré baixa porque na maré alta a coisa melhora agora na maré baixa a coisa piora aí isso daí é em Jurujuba Niterói a quantidade de resíduo boiando praia do Adão na boca da Baía de Guanabara lixo puro do lado da Fortaleza de Santa Cruz lixo não tem cérebro ela vai conforme a maré se estiver ventando chovendo é isso daí que provavelmente os atletas poderão enfrentar fundo da Baía de Guanabara península do Caju do lado da estação de tratamento da Alegria lixo puro opa outro aspecto importante é a questão do óleo que várias embarcações de pequeno porte de grande porte essa inclusive foi multada devido a essa fotografia pelo INEA olha o tamanho da mancha enorme enfim a área de estaleiros em Niterói também despeja uma quantidade expressiva de óleo óleo nos rios a situação o jeito das águas da Baía de Guanabara próximo a Ponte Rio Niterói praia de Caraí cidade que tem um dos IDHs se não o IDH mais alto do estado do Rio de Janeiro a água e aí eu queria só deixar estou finalizando já já tem três minutos o PDBG o programa de despoluição da Baía de Guanabara as autoridades da época nos venderam enquanto sociedade que iriam despoluir a Baía de Guanabara se deram o nome errado ou não pra o contribuinte pra sociedade a Baía de Guanabara em algum local precisava apresentar alguma melhora a estação da alegria maior do conjunto ela só funciona pela metade enquanto ela só funciona pela metade metade dos equipamentos abandonados com mato crescendo dentro na frente dessa estação desce o gigantesco valão de esgoto do canal do Cunha na porta de entrada da cidade do Rio de Janeiro em São Gonçalo onde toda a bacia hidrográfica é esgoto puro a estação nunca nunca tratou uma gota de esgoto me passam que é equívoco técnico olha isso não é equívoco técnico isso daí é impunidade é gestão temerária de recurso público e que eu saiba nunca ninguém foi investigado nem punido isso é um estímulo os senhores podem ter certeza podem colocar um trilhão de dólares na Baía de Guanabara para os próximos 20 anos se forem geridos da forma que foram os últimos milhões centenas de milhões de reais geridos no PDBG a situação vai continuar a mesma o programa de despoluição da Baía de Guanabara é um estímulo a degradação da Baía porque alguém saiu ganhando menos a Baía aí foi em junho a estação morta e o Rio todo podre assoreamento 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 na porta de entrada internacional no aeroporto Dom Jobim tudo assoreado a Baía porto do Rio de Janeiro esgoto puro marina da glória colocar os atletas no ano passado e vão colocar de novo outra coisa que também tudo que depende da CEDAI pode esperar sentado porque essa estatal é uma descumpridora de cronogramas públicos gostaria eu ter essa facilidade em descumprir imposto de renda imposto IPTU e IPVA porque com a CEDAI sempre tem tempo então vamos esperar para dezembro quem sabe eu duvido que essa obra esteja preparada opa desculpe aqui enseada de Botafogo outra latrina esgoto escoa dia e noite dos rios banana podre e bercoó portanto senhores um resumo 16 segundos só 2 minutos não vou me alongar mais se nós pudéssemos observar a situação da Baía de Guanabara eu diria que tudo que está em vermelho com setas são rios mortos não tem mais vida porque se transformaram em valões de lixo e esgoto e a parte verde as áreas onde você ainda tem vida aonde você tem ainda biodiversidade porque a bacia hidrográfica não foi transformada em lixo e esgoto ou seja eu diria que 4 terços da Baía